Olá amigos, eu sou Racine Fontenelle e nós estamos começando mais um programa Coletânea, aqui pela TV Precabura. No programa de hoje, uma justa homenagem a Genival Lacerda. Genival Lacerda nasceu no dia 5 de abril do ano de 1931, em Campina Grande, na Paraíba. Foi em Campina Grande que principiou sua trajetória no ano de 1953, participando de programas de calouros e depois como efetivo na rádio Borborema. Não tardou para que ainda na década de 50, decidisse morar na capital pernambucana e em 1956 gravou pela gravadora Mocambo seu primeiro disco de 78 rotações. A música Coco de 56 foi o grande destaque neste disco. No ano seguinte, gravou Dança do Bombo e Balança o Coco. Já em 1961, gravou de Rosil Cavalcante a moda de roda Noé, Noé e o Coco de Roda. Em 1962, gravou a moda de roda Vazante da Maré, composição de sua autoria com Antônio Clemente, e o Coco de Cajarana, que fez em parceria com o compositor Jacinto Silva. Neste mesmo ano, adaptou a música Mariá, de motivo popular, e compôs novamente com Rosil Cavalcante o Coco, o delegado deu ordem. Foi em 1963 que gravou de sua autoria em Antônio Clemente o Coco, Cajueira Abalô e o Arrasta Pé, Tomaram o Meu Amor. Em 1964, o cantor Jacso do Pandeiro, que era seu concunhado, reconhecendo o grande talento de Genival Lacerda, incentiva que o mesmo alce voos mais altos, deixando o Nordeste para tentar a vida no Rio de Janeiro. Trabalhou muito, inclusive em casas de forró, mas nada foi fácil. O Rio de Janeiro era onde se concentrava as grandes gravadoras e foi um tempo áureo para o forró. Além de Jacso do Pandeiro, Genival Lacerda teve grande convivência com Dominguinhos, Abdias, Marinês, Zé Calisto e, claro, Luiz Gonzaga. Onde o mesmo diz ter sido bastante ajudado, mas foi uma amizade com algumas rusgas. No ano de 1975, conheceu o sucesso a nível nacional, quando gravou a música Severina Chicxique. Composição em parceria com o paraibano João Gonçalves. Participou dos grandes programas televisivos da época e garantiu a venda de cerca de 800 mil cópias. Um galeguinho do Zóia Sul, um galeguinho do Zóia Sul, um galeguinho do Zóia Sul, um galeguinho do Zóia Sul. Zeca todo envergonhado foi falar com o capelão, entrou triste na igreja, coçando a testa com a mão. O vigário disse logo, não me meta nesse ângulo, mas se acaba batizado, é o galeguinho do Zóia Sul. O galeguinho do Zóia Sul, um galeguinho do Zóia Sul, um galeguinho do Zóia Sul. No embalo do sucesso, no ano seguinte, lança o disco Vamos, Mariquinha, pela gravadora Copacabana. E as bem-humoradas composições, É Aí Que Você Se Engana, Roda Gente, Sanfoneira Lagoano, Eu Preciso Namorar e A Mulher da Cocada. Todas foram bastante executadas nas emissoras de rádio. O LP O Homem Que Tinha Três Motinhos foi lançado em 1977, pela gravadora Copacabana, com destaque para as músicas Gente Quase Boa, Mamã e Segure a Cabra. Mais um divisor de águas na sua carreira ocorreu em 1985, quando lançou pela RCA o LP Caldinho de Mocotó. Toma chão, tomei caldo de Mocotó, aí ó, fiquei forte, tomei caldo de Mocotó, aí ó, fiquei forte, tomei caldo de Mocotó, aí ó, fiquei forte. Em 1987, gravou o LP A Fubica Dela, pela RCA, com a participação dos músicos Sivuca, Dominguinhos na acordeon e Coroné, integrante do trio nordestino Nazabumba. Desse disco, destacaram-se as seguintes composições. É Nós Aqui Forrumbando, dele e a Cioli Neto, A Cobra de Camelô, com João Gonçalves, Fio Dental, dele e Jorge de Altinho, Seu Amor é Mesmo Doce, em parceria com Cecílio Nena. Música Em 1999, participou do disco Marinês e Sua Gente, 50 anos de forró, cantando ao lado de Marinês, o forró do Beliscão. Em 2000, lançou pela gravadora Cid o CD Genival Lacerda ao vivo. Em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Em 2004, foi homenageado pelos mais de 50 anos de carreira, cantando com a cantora Clemilda durante o quarto fórum de forró de Aracaju, no Teatro Ateneu. Na ocasião, realizou um concorrido show durante o evento. Genival Lacerda é um artista carismático, de muita personalidade, irreverente e um estilo inconfundível. Um chapéu pequeno na cabeça, uma camisa bem colorida, gravata escandalosa, alpercata e sua dancinha divertida. Além de manter o sotaque nordestino, valorizando suas raízes. Mas, Genival Lacerda, com seu imparável bom humor, também recebeu inúmeras críticas pelos que taxavam suas músicas como maliciosas, debochadas e preconceituosas. O que ele sempre justificava de que cantava o que o seu público gostava de ouvir. É tanta verdade, que muitas de suas músicas gravadas no início de sua carreira, continuam sendo executadas pelas emissoras. E também receberam regravações de artistas consagrados na nossa música. Como Ivete Sangalo, a banda de rock Camisa de Vênus e a banda de forró cearense Capital do Sol. Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu cheveto. Já sabe, né? Coitadinha da Ivete, em menos de uma semana estragaram o seu cheveto. Coitadinha da Ivete, em menos de uma semana estragaram o seu cheveto. Repara, tá com a roda amassada, a buzina tá quebrada, a carcaça empenada, arrancaram a instalação. Tá esquentando a bobina, foi tá vazando gasolina, no cheveto da menina. Essa semana todo mundo pôs a mão. Ô, dona Ivete. Coitadinha da Ivete, facilitou estragaram o seu cheveto. Coitadinha da Ivete, em menos de uma semana estragaram o seu cheveto. No ano de 2017, no seu estado natal, Paraíba, Genival Lacerda recebeu justa homenagem e emprestou seu nome ao anfiteatro Parque do Bodó Congó. Afinal de contas, é um artista que orgulha o estado. Foi também em 2017 que recebeu da presidência da república a Ordem do Mérito Cultural, por sua contribuição na arte do nosso país. Quer mais? Duvido que qualquer um de nós, até as gerações mais recentes, não conheçam o trecho das pérolas. Radinho de Pilha, Rock do Jegue, Mate o Velho e o Caldinho de Mocotó. Mas ela deu o raio, ela deu o raio, nem me disse nada, ela deu o raio, ela deu sim, foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça o raio que eu comprei. Ela deu o raio, nem me disse nada, ela deu o raio, ela deu, foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça o raio que eu comprei. Sem nada não, Deus tá vendo, ela estragou o raio, tô bem. Ainda hoje, o mesmo cumpre a agenda de shows por todo o Brasil, sendo considerado uma das maiores expressões da nossa música popular. Rival Lacerda, orgulho da nossa cultura. Eu sou Racine Potinelli, esse é o programa Coletânea, aqui na TV Precabura, a TV que você se vê. Rival Lacerda, orgulho da nossa cultura.